No regime próprio de Previdência Municipal, qual é o médico adequado para emitir laudos para o afastamento de servidores? Veja a resposta para essa questão no podcast Grifonde hoje. O Regime Geral de Previdência E o Regime Próprio de Previdência, que pode ser instituído pelos entes federados em relação aos seus servidores estatutários. É o caso, por exemplo, de municípios que optam por adotar o Regime Próprio de Previdência para cuidar dos benefícios previdenciários dos seus servidores. A questão que se coloca, no caso em específico dos municípios pequenos, que não possuem um quadro grande de servidores, é a autoridade competente para emitir laudos médicos, se no quadro da entidade responsável por gerir o fundo previdenciário próprio municipal, não existir médicos habilitados e contratados mediante concurso para essa finalidade. A Justiça de Previdência Brasileira admite três hipóteses possíveis para solucionar essa questão. Na hipótese de um município pequeno, que possui um regime próprio de previdência, não possuir no quadro de servidores da entidade ligada, responsável por gerir esse fundo previdenciário próprio, não possuir médicos, o município pode superar esse impasse por três hipóteses diferentes. A primeira hipótese é estabelecer um convênio com o INSS e usar médicos do Instituto Nacional de Seguridade Social do INSS para emitir esses pareceres, usados em especial para o afastamento de servidores do regime próprio ou ainda para a aposentadoria por invalidez permanente decorrente, por exemplo, de acidente em serviço. Bom, outra situação possível para superar o impasse da ausência de um médico habilitado a cuidarem especificamente dos laudos do regime próprio, municipal, é admitir um laudo privado de um médico de confiança do servidor público. Ocorre que esse laudo particular de um médico da confiança do servidor público possui um grau menor de segurança e deve ser corroborado com outras provas que atestam a incapacidade do servidor, seja de atuar temporariamente ou de modo permanente na atividade ao qual ele está lotado. E a terceira hipótese que pode ser aventada é a hipótese de um município mesmo contratar um médico de sua confiança para emitir um laudo atestando a situação do servidor ligado ao regime próprio. Não há dúvida que as duas últimas situações exigem uma análise que venha ancorada em outros elementos probatórios, já que esse médico contratado pelo próprio servidor ou pelo próprio município para emitir esse laudo em relação à situação do servidor ligado ao regime próprio de Previdência, não gozará da mesma presunção de veracidade e a mesma idoneidade do laudo emitido por um perito ligado ao INSS, caso o município opte por celebrar um convênio com essa autarquia federal responsável por cuidar do regime previdenciário geral, ou seja, do regime previdenciário aplicável aos empregados privados e aos empregados públicos em geral do país. Gostou do podcast Grifon de hoje? Encaminhe suas contribuições para o endereço que aparece logo abaixo e nós da Grifon agradecemos a sua colaboração. Legenda Adriana Zanotto